Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui, e desde que essa carta que foi lançada, eu fiquei de testar ela aqui no canal, e assim, demorei, mas achei uma aqui do Ederson, upado até o over 103, e vamos aqui hoje ver se por acaso a carta é boa ou não, então mano, deixa o like aí já, é um vídeo que dá bastante tempo de fazer, mas que vale a pena, ajuda bastante gente, se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho, rumo aos 40 mil inscritos, e se quiser e puder, vire membro do canal, sobrinho do boss. A carta aqui em stats, tá até que legal né, porém goleiro é aquele papo, temos que testar em game, e desse vídeo aqui, pros anteriores que eu vi estando goleiros né, eu fiz uma pequena mudança, a primeira é que eu usei esse time aí, tá na tela pra vocês, que é um time que não tem ali um ataque full icon prime, nem full upado, então é um ataque mais comum, com o pessoal que é inscrito aqui do canal, e claro, tem pessoal que tem time top e tal, mas, usei um ataque um pouco menos upado, que no caso é esse aí, inclusive, deixa o like aí, que aí semana que vem, eu vou sortear essa conta aí que vocês estão vendo, aqui no canal, hein mano, ó, então fica ligado, vou anunciar a sorteia em breve, então se você quer ter essa conta aí, apoia e like a gente. Enfim, e também, eu fiz um método diferente na questão de como analisar o goleiro, é, primeiro né, eu explico isso aí mais, na parte que eu vou dar o feedback, eu vou colocar agora pra vocês verem, os lances dele no dolo de ataques, e também no contrão, basicamente tudo que foi em direção ao gol, eu vou deixar aí recortado, pra vocês terem uma base de como ele é, e aí você tira sua opinião, bom, achei bom o boss pelos lances, o boss pelo lance, achei ruim, o boss já enfrentei, achei uma merda, o boss já enfrentei, achei muito bom, os lances aí que você mostrou um reflete, mas mano, eu joguei muito jogo, hein, não foi três joguinhos não, joguei muito jogo, então dá pra ter uma opinião bem embasada, ainda mais que ele tá upado aqui, pulver 103, então veja o vídeo até o final, e daqui a pouco eu volto com minha análise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.